Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Dá as cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Dá as cachaça pra minha mesa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, meu amigo Elton Lá na Estaca Zero Cuxinho do Pai Herói Tamo junto Isso é Pai Herói Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E que quando a gente briga E que vê que nós se ama Então esquece logo isso E vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E que quando a gente briga E que vê que nós se ama Então esquece logo isso E vem com tudo aqui pra cama Diz aí Amor Sou esse cara que vocês tá vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama Amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama Por isso é que me ama amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama amor Você é pai herói ao vivo Bora metal faz Qualidade em tudo que faz É nosso parceiro Alto elétrico é São Luís O papagaio também tá com a gente Sérgio Celino e Forró Paira e ao vivo E essa especial Pra Júlia de Mendes Fotografias É nosso parceiro Me desculpe vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de balonqueiro De camisa larga De boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas os três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpe vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de balonqueiro De camisa larga De boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas os três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou forte o céu Zero, operador 86, 9, 8, 8, 4, 8, 92, 30 É o telefone do sucesso Vambora, no clima Vambora Galera lá do Buriti do Meio Puxa! E foi papai Que me fez assim Desmantelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é só uma série Noite e dia No meio da budaria Doutorzinho estourou Toda famada Só com as toques do meu lado Sou plebóia famada Aonde chego tem amor Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Puxa menino E foi papai que me fez assim Desmantelado em raparigueiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor E foi papai que me fez assim Desmantelado em raparigueiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é só assédio Noite e dia no meio da putaria Doutorzinho estourou Toda fama, só com as toques do meu lado Sou playboy afamado Aonde chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho do doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho do doutorzinho Puxa menino Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho E hoje é sexta-feira Vou pegar meu paredão Vou te levar novinha pra escutar esse batidão E eu me acabo no meu jeito E você tá querendo escutar esse bancadão E todo final de semana Eu me encontro com a vozada Corro, pai, herói, segura a pegada Tchutchu, canta, vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escutando esse paredão Tchutchu, canta, vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escutando esse paredão Puxa menino Alô pra galera lá do lado da pedra No maranhão, curtir no bairro Vamos, cedeiras Vamos, morar no São Paulo Hoje é sexta-feira Vou pegar meu paredão Vou te levar novinha pra escutar esse batidão E eu me acabo no teu jeito Tu descendo até o chão E você tá querendo escutar esse bancadão E todo final de semana Eu me encontro com a vozada Corro, pai, herói, segura a pegada Tchutchu, canta, vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escutando esse paredão Tchutchu, canta, vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escutando esse paredão Puxa menino Se a Juscelino e o pai herói Juscelino nas teclas Em nome de Tata Festas, tá com a gente JR Refrigeração e JR Eventos Puxa menino Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui Me fala Como é que vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder Beija-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça Diz aí pra mim E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Puxa menino Relante alta elétrica São Luís O papagaio tá com a gente Vamos para a senhora O céu no seu Deus O moral de São Paulo Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui Me fala Como é que vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chama Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça Diz aí pra mim Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Com meu peito gritando te amo Isso é pai herói Isso é pai herói É o rio Não era pra ser mas foi Agora não tem depois Começou tudo no oi Logo que o sol se foi Já me apaixonei Num beijo Você falou Posso Eu deixo Quando vi já era cedo Cafézinho Pão de pão de queijo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a mandar flor Só quero ir se você for E quando notei já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço Tu notei já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Eu tinha tanto espaço Foi pousar logo no seu abraço Passiva menino Com o céu em cedês Com o moral de São Paulo Não era pra... É trava-se Então é o rio É que Ö falei É que pode ser mais Um minuto Eu te amo 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 Música Música Valeu! Pra cima! Sérgio Celino e Forró pra Herói Bola especial pra galera no Lago da Pedra, no Maranhão Tão chegando aí, galera lá no centro de baixinha, bora já chegando, vai menino Oi tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho Mas elas gostam de causar com seu shortinho, muitos acham até vulgar o seu perfil Mas elas gostam, elas gostam, elas gostam Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho Mas elas gostam de causar com seu shortinho, muitos acham até vulgar o seu perfil Mas elas gostam de causar com seu shortinho, muitos acham até vulgar o seu perfil Mas elas gostam, elas gostam, elas gostam Vambora no clima Galera, tatafestas, show! Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-mala tocando um forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na parra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu E aí? Tá rocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio E aí? Tá rocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-mala curtindo um forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na parra Três garrafas de vinho, já ficou mal intencionada Tá rocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá rocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo O Sérgio Ciel Sérgio Celino e Vairói Zé Operadora 86, 9 8, 8, 4, 8, 9, 2, 30 Puxa menino Cê é paeira Ao vivo Galera do Cacimão Pessoal Ladeiro Eusílio Barros Vambora Oi, vai, malandra Eita, louca Tô brincando com o bumbum Oi, vai, malandra Eita, louca Tô brincando com o bumbum Oi, tá pedindo Se prepara, vou dançar, preste atenção Você aguenta Se tu olhar desse aqui, cara, até o chão Vambora comigo assim, ó Desce rebola gostoso, empina e olhando te pego de jeito Se começar embrazando contigo é Tum, tum, tum Desce rebola gostoso, empina e olhando te pego de jeito Se começar embrazando contigo é Taca, taca, taca Não vou mais parar Cê vai aguentar Não vou mais parar Cê vai aguentar Oi, vai, malandra Eita, louca Tô brincando com o bumbum Oi, vai, malandra Eita, louca Tu brincando com o bumbum Bora, Juscel Fuja, meu bichinho Galera de maconhas Curtindo o pai herói Bora, meu amigo Celso Bora, minha joia Celso, uma do da Oi, vai, malandra Eita, louca Tu brincando com o bumbum Vai, vai, malandra Oi, tá pedindo Se prepara, vou dançar pra achar atenção Chega, aguenta Se olha, desce, que cara Até o chão Vamos lá, cê comigo Desce, rebola, gostoso, empina Me olhando, te pego de jeito Se começar embrazando contigo é Taca, taca Desce, rebola, gostoso, empina Me olhando, te pego de jeito Se começar embrazando contigo é Taca, taca, taca Não vou mais parar Cê vai aguentar Não vou mais parar Cê vai aguentar Oi, vai, malandra Eita, louca Tu brincando com o bumbum Vai, malandra Eita, louca Tu brincando com o bumbum Oi, vai, malandra Eita, louca Tu brincando com o bumbum Oi, vai, malandra Eita, louca Tu brincando com o bumbum Puxa, meu bichinho Sérgio Celino e vai, herói Sérgio Celino e porra, boa, herói É o vivo! Ira de Teresina, Piauí pra todo o Brasil Sérgio Celino e porra, dada, 26, 9, 8, 8, 4, 8, 9, 2, 30 Vambora! E você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Tu pediu agora, tu mano adianta Tu volta, menina Agora você vai sentar O tapinha na potranca com o bumbum Ela balança, DJ chama de malandra Ela vai se apaixonar O tapinha na potranca com o bumbum Ela balança, DJ chama de malandra Ela vai se apaixonar Puxa, sim! Vai, senta! Vai, senta! Vai, senta! Agora vai, senta! Vai, senta! Vai, senta! Agora vai, senta! Vai, senta! Vai, senta! Agora vai, senta! Vai, senta! Vai, senta! Vai! Vambora! Eita, coisa boa! Cê é pai, herói, é o ícone do céu nas teclas Puxa, meu bichinho Vambora, senta! Vambora, senta! E você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta Tu volta, menina Agora você vai sentar Agora você vai sentar O tapinha na patranga com o bumbum Ela balança, DJ chama de malandra Ela vai se apaixonar O tapinha na botanga com o bumbum Ela balança, DJ chama de malandra Ela vai se apaixonar Agora vai, senta! Agora vai, senta! Vai, senta! Vai, senta! Agora vai, senta! Vai, senta! Vai, senta! Agora vai, senta! Vai, senta! Vai, senta! Vai, senta! Bora menino Sérgio 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 Mipa Herói E nome de Sacolão Santo Antônio Avenida Freitas Neto, Santa Sofia Salonói Teresina Vambora, bora meu vitorinho Eu não imaginava te encontrar com outro pela rua Nem muito menos de ver de rodadas com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou o que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Puxa, menino Vem aí, Juscelino e forró pra herói convidados Lá na Lagoa do Longar, no Clube do Nenê Vambora, sim, menino Eu nunca imaginava te encontrar com outro pela rua Nem muito menos de ver de rodadas com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou o que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Isso é pai herói Zero operador 86 988489230 Chama menino